Este é um boletim de ocorrência do 11º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Timor, no estado do Maranhão. Ele está se referindo a Maria Helena Roseno Soares. Ela residia no Parque União, rua de número 6, e foi encontrada morta dentro da própria residência. Agora a polícia quer saber a causa morte desta mulher. Número 182, da rua 6, Parque União. Era exatamente nesta casa que Maria Helena passou os últimos dias de sua vida. A polícia agora quer saber a causa morte desta mulher, que como eu disse no início da reportagem, morava sozinha aqui. Nesta residência. É possível a gente ver aqui, olha, vários copos usados por pessoas que vieram dar o último adeus a Maria Helena. Delegado da polícia, tem quantos dias para dizer a causa morte de Maria Helena? Olha, nós temos aproximadamente 10 dias, que é quando será concluído o laudo do IML. Ontem, quando tomamos conhecimento do fato, fomos ao local, requisitamos uma perícia e levamos o corpo para ser periciado. Nós não podemos tirar nenhuma conclusão até agora, porque para a polícia, toda morte nessas circunstâncias é tratada como crime, ou latrocínio, ou homicídio. E o levantamento pericial e necroscópico é que vai dizer realmente se houve uma morte natural ou se houve um homicídio. Ela tinha hematomas? Ela apresentava um hematoma no rosto, mas é precoce qualquer informação que eu lhe repassar agora. O fato está sendo a priori tratado como homicídio e foi encaminhado para o delegado Ricardo, que vai apurar todos os detalhes. Tá certo. A morte de uma mulher de 70 anos, que morava só, aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, e é encontrada morta e é mistério para a polícia. Assina a lente, então na tela da Poderosa TV Antena. Shhh!